Fala galerinha do YouTube, Ladies Pardas de volta com vocês, hoje trazendo um... Que empolgação! Que é isso gente, um Comisalive especial de Halloween. Estou aqui com a companhia A Caráter, né? Eu sou um creeper cego, mas tudo bem. E aí meninas? Olá. Oi. E aí, Tiberio? Tau Tati. Aí Lady, me tira daqui e olha o que o padre falou. Ô Paulo, olá Paulo, o que foi? Eu não falei nada, me tira daqui. Isso aqui não tá legal, isso aqui não tá divertido, isso aqui... Por que eu disse ter um rabo estranho? Meu, Lady, olha isso, olha pra mim. Você tem um esqueleto na barriga. Ok, né? Caramba, velho. Hoje, em Halloween, a gente vai fazer um local todo enfeitado e vamos fazer uma coisa não muito legal. Vocês não estão esquecendo nada, não? Você? É, né? Mas fica aí mais um pouco. Não, olha, eu acho que fora daqui é tão bom. É dois episódios, dois episódios. Não, não são dois episódios não, Lady. Implore, vai. Implora e tira daqui. Peça desculpas a todos os mortos. Peça desculpas a todo mundo que você matou. Eu não matei ninguém? Tá. Ah! Que delícia. Cadê a tua galinha que tava aqui? Ela morreu, sufocada pela parede. Tudo que fica perto de você morre, né? Não foi. Foi assim. Eu tava construindo essa barreira aqui, ó. Pra me deixar separado. Aí ela morreu, sufocada. Ah, não acredito! O que é? Me trancaram de novo. Tá, onde é que a gente vai fazer a nossa... A cumba. A nossa... Não, nossa coisa de Halloween. Tem que ser uma coisa bem bonita. Tô bonito pra festa? Tô bonito, né? Eu sou um coelho de asas. Aceito sugestões. Nossa, aqui não tinha mais elefante, né? Realmente. O castelo? É verdade. Ah, não. Ah, não. Lá, não. Por que não? É uma boa. Ah, credo. Só não sei se eu vou conseguir entrar. Ai, dá medo lá. Como assim, Meio? Você não conseguiu entrar? Não, eu... Não! É que costuma dar lag pra mim lá. Eu só que falo. Deixa o Minecraft meio que minimizado. Não, eu vou lá. Tô indo lá, tô indo lá. Realmente, esse castelo trava um pouco. Sim. Não, mas aqui não é perigoso pegar fogo, não. Tem muito tapete, muita coisa. É mesmo. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. É, então. É melhor não. Imagina sem tacar fogo no castelo do Left. Mas pode ser lá em cima ou não? Ou não tem escada pra lá? Tem nada. Tem sim. Ah, mas embaixo do castelo tem um lugar muito enorme. Alguém já viu o que tem lá em cima? Não. Tô curiosa agora. Não tem nada. Não tem nada. A gente já subiu lá. Eu, hein? Tá bom. Não, vamos fazer um outro lugar mesmo. Ah, a polícia não é em cima. Olha. Mas como é que a gente vai chegar lá? E o pessoal fica com lag. Voana. O pessoal fica com lag. Ou a gente pode fazer um lugarzinho. Ah, vamos fazer aqui mesmo. Aqui mesmo. Pronto. Acabou. Ó. Eu quero te mostrar algo que eu peguei. O que que você pegou? Ô, vem cá, Tibério. Oi. Você é uma abóbora com nariz de cachorro. Com corpo de aranha. Uma abóbora aranha alada de cabeça e orelha de cachorro. Não, a orelha de coelho. Isso é coelho? É. Então é um abóbora. Leide, ó. Eu fiquei 50 minutos tentando fazer isso aqui. Eu consegui. Então ele é isso, ó. Abóbora, orelha, a aurora. Por que que tem um dragão fora? Tá, quem tem abóboras pra gente fazer? Eu tenho. Eu tenho um pack. A gente precisa de abóboras. A gente precisa de pedra do réu pra pegar fogo. A gente precisa fazer um altar aqui. Eu já falei o que que a gente vai fazer hoje? Credo, gente. Ela vai fazer um sacrifício de uma criança, provavelmente. Vamos escutar o CD da Xuxa, o contrário. O altar. Nossa. Ah, já começando a macumba. Não, a gente vai... O que foi essa? Eu não ouvi. Foi tipo aquelas músicas de caverna, sabe? É isso daqui, ó. Peraí, é isso aqui, ó. É o cavalo? Vem, você pode... Vem, você tem um carvalo. Vem, você tem um carvalo. Ó o que que eu tenho, ó. O que que eu tenho, ó. A ostentação. Quem vai no Nether pegar Netherrealm? Alguém tem um negócio de melancia aqui em casa, vendendo a minha frente da minha casa aqui. Melancia é bom. É... Eu acho, assim, que a gente podia, eu não sei se eu já falei, queimar o espadre do zóio branco lá pra ver se... Eu pegar? Você acaba de uma vez com isso tudo. O que que eles acham? É uma boa. Pode ser, ué. Alguém tem tocha? Eu. Incrível, né? Alguém tem alguma coisa, aí a pessoa fala. Eu. Não. Que isso. Que isso? Legal, é o Emanuel, ó. Quebrou um terra. A socha aí? É. Eu quebro o terra com a unha. Né? Ó, o Lutini falou, nossa. Tava calma. Não tá trocado, não. O Emanuel é o fantasma rosa e a May é o cinza. Cadê o canibal? Não tava no servidor? É, saiu. Saiu lá. Ele foi gravar com os irmãos piologos. Nossa. Ó, não. Ele tá aqui, ele tá aqui. Credo. Ele tá mostrando. Trabalha. Então, ninguém mais tem tocha. Ah, tá. Já fizeram ali. Vocês querem ajuda, mano? Não. Meu Deus. Ai, raia. Ó, 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 que animal. Faz uma coisa. Vai lá na cadeia e traz os... Eu queria colocar um ciclo de obsidia, mas depois pra tirar essas obsidias vai ser fode. Os dois homens de Zói e Branca que tá lá, vai. Antes, o canibal, antes de você ir, diz o seguinte pra mim, cuecão de couro, mano. Diz isso pra mim, por favor. Cuecão de... O que é? Vai dizer o seguinte. Fala assim, cuecão de couro, mano. Fala desse jeito. Cuecão de couro, mano. Cuecão de couro. Igualzinho o pitilíaco. Eu acho que ele não conhece quem fala isso. Eu me lembro. Eu me lembro. Não era um personagem que o Tom Cavalcante fazia? É, esse mesmo. É. De uma bichona? Aham. Que usava couro. Tudo de couro. Pronto. Agora só falta as pedras do Nether aqui. Eu trouxe o cara lá, o maluco lá. Ei, sai pra lá, troço. Troço do zóio branco. Eu consigo trazer o cara. Eu vou fazer as decorações lá, pera. Deixa eu pensar se os caras já estão aqui. Eles estão aqui? Você tá lagado. Sai. Para Jorge, não trai ele pra cima de mim, eu não gosto. Jorge. Para Jorge. Jorge. É Jorge, o Jorginho da doze. O Jorginho me empresta a doze, que hoje eu vou fazer um barulho. Cadê a pedra, Dua? E como é que a gente vai manter eles presos aí? Bota a ficar, não? Gente, nós estamos do mal. Esse Halloween tá tenso. A gente coloca o Paulo pra ficar segurando os bichos ali. Olha, primeiro que eu tenho medo, tá? Segundo que não. Tô longe, tô distante. Obrigado. Concordo com ele, concordo com nada. A tua skin embaixo é uma cobra? É, é uma cobra. Eu sou um Creeper com perna de cobra. Creeper cobra. Tô tentando achar mesmo o negocinho do decocraft, que eu não tenho mais, eu acho. Cadê, cadê, cadê? Alguém tem fungo do Nether aí? Ah, Lady. Fungo do Nether? Eu guardei num baú. Ah, tá. Acho que eu sei onde tá. Dezoeira Nether Ends. Você tá muito palhaço hoje, olha que coisa legal. Depois coloca a musiquinha da próxima. Quem tem o isqueirinho, quem tem o isqueirinho? Eu. Traz eles aqui pro meio, bota eles pra ficar. Eita. Peraí, eles vão botar aqui embaixo? Não, não, é em cima aí. Só que tá faltando a areia da alma. É, eu tô levando. Eu tô tentando fazer os negócios aqui, tentando, né? Ai, bota fogo aqui. Eles vão ser queimados como? A gente vai ter que tacar fogo onde eles estão. Com água. Ai, Lady pega e coloca a musiquinha do malto. Ai, eu não tenho mais negócio vermelho. Alguém tem. Sabe uma coisa que seria mais fácil queimar eles ou vocês não botaram? Lava. Esperar? Não, lava não. Era lã. E esperar o fogo chegar até eles, meu. Não, mas eu tenho. Isso sim ia parecer uma fogueira ou madeira, né? É mesmo, né? Bota a lã em volta e acender só uma. É, queimar com uma fogueira de madeira, é mesmo. Bora, madeira, madeira, madeira. É, meu. Madeira, madeira, madeira. Sobe madeira aí que queima tudo, meu. Meu foda. Deixa eles, deixa eles num centro daqui daqui. Ai. Esse já é midinho. Né? Tudo precisa de coisa vermelha, não tenho mais. Não peça pra mim que eu sou o mais pobre. Minha casa é o mais humilde que eu ganhei de presente. O player, tira eles por enquanto daqui, vai. O player se tornou amiguinho deles, ok, né? Não. Ele ia pisando no fogo. Olha, me dá só. Sai, tira eles por enquanto. Ó, tira esse fogo aqui. Tá bom, gente. Alguém, alguém não poderia pegar fogo do Nether lá? Eu vou pegar. Ah, eu tô escutando um lobo. Deixa eu fazer aqui o meu... O chinezinho caiu. Peraí, cadê o fogo do Nether que a gente tinha aqui? É, então. Falei pra pegar lá no... No Nether, porque não tem aí em casa. A minha casa tem, peraí. Vai ter até cerimônia de ar, pô. Vai ter até cerimônia de ar, pô. Ah, já sei onde que tá, amei. Já achei o fogo do Nether. Ah, então. Tava na sala das poções. Tira eles e bota aí no meio, ó. 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 Peraí, qual botão aqui? Olha, tô tocando aqui, ó. Que susto! Que foi? Lady, olha aqui. Tem um bicho de olho branco aqui, velho. Cê tá doido. Que bicho? Esses dois aqui, ó. É, por isso que a gente vai queimar eles? Que que cê acha? Tá pega, velho. Lady. Ah, pra mim eles não tão. Pra mim eles tão normal. Eu nunca vejo. Ó, só quem consegue ver eles de olho branco, não é todo mundo. O Jorge vê, eu vejo. Eu vejo. Eu também vejo. Eu também vejo. Eu não vejo, não. Eu vejo. Algumas pessoas veem, outras não, porque eu não sei. É que são as pessoas médium daqui. Eu acho que os médium conseguem ver, os outros não. É. Eu consigo ver os médium. Brancos deles. Eles. Eu sou médium? Eita ferro. Vou ali fazer uma psicografia e já volto. Afinal. Eu, eu, eu não sou médium não. Só consigo tirar três na prova. Médium. Médium. É que cê pegou a abóbora. Ah, não. Tem que sair embaixo. Eu tô com um monte. Ah, não. É aquela qual... Ah, essa daqui. Mas pera. Eu não tô no incidio médium. Quem tá com fogo? Quem tá com fogo? Leite, passa as honras. Não, eu não. Eu não sou a fascinador não. Bora, 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 bora. É assim que funciona. Eu posso colocar? Alguém, não. Alguém toca a musiquinha. Alguém toca a musiquinha. Tô ficando atoladinha. Não, não é essa não, né? Pô, ninguém tem a... A gente não tem um... Ó, o Lutini tá tocando ali, ó. Aquela música. Não, não tem. Uai, é fogo lá dentro, né? Você não, menino. Calma. Ah, acabou. O Paulo é especialista ainda. Ah, peraí. Eu tenho fogo aqui. Ai. É fogo lá dentro, né? Então, gente, o sacrifício vai ser deles ou vai ser de uma? É, né? É ali deles. Mas eu vou morrer ali. Tu tem que tacar fogo. Jesus, meu Deus. Ele vai espantar. Pera, eu tenho lava aqui. Eu tenho lava aqui. Calma. Calma, eles não começaram a pegar fogo. Peraí ainda. Peraí, ó. Eu quero ver de camarote, calma aí. Ah, tá. Tá indo agora. Ai, eu tô pegando fogo. É porque o fogo não chegou ainda neles, ó. Uuuu. O fogo não chega deles. Como assim? Meu Deus, esses caras são do demônio mesmo. Eu vou jogar lava lá dentro. Pega, velho. Os bichos não moram. Eita porra. Não pega fogo neles, ó. Eu vou jogar lava lá. Não, calma. Deixa eu ver se chega. Calma, uma hora vai chegar, gente. Uma hora. Como assim? Eles também. Eles são do capeta mesmo. Agora pegou porque eu desempurro ele. Agora pegou. Ai, droga. Vai morrer juntos. Ai, o Giz se suicida com eles. Olha aí, o Giz. Se suicida com eles. Giz é o trem. Não. O Giz fez o sacrifício. Ó, o cara apagou o fogo dele, viu? É verdade. Vai lá, Tiber. Não. Eu vou morrer. Ai, gente. Então eu vou pôr lava lá. Um morreu. Morreu um. Morreu um. Eu vou pôr lava então. Só falta o outro que o outro é mais esperto. Ela apagou o próprio fogo. Ó, gente. Era só tacar um murro. Ninguém percebeu isso. Eu daqui um murro no cara, meu. Ai, eu morrei. É. Paulo vai morrer. Deixa eu colocar a primeira tábua de terra. Tábua de terra? Não. Primeira parte de terra. Ai, eu vou morrer. Caramba. Morreu. Morreu, bicho. Uou. Na mente. Ai, que susto, gente. Nós são muito cruel, viu? Quem que colocou essa NPC aqui na minha casa? Agora todo mundo pode ficar em paz. Não, agora é sério. Quem colocou essa NPC aqui na minha casa? NPC. Eu morri, né? Mas meu respawn foi na minha cama. Daí eu dei respawn e tinha um NPC do lado da minha cama. Uma loira de olho vermelho. Como assim? Eu, hein? Sério? Seríssimo. Vem aqui. Será que o bicho morreu e já transformou numa loira pra te pegar aí? Aff, não. Começa. Cadê? Onde é a casa dele? Pra cá, né? Não, é sério. O que? Onde é a tua casa mesmo, menina? Dá teleporte em mim. É aquela... É aquela cheia de flor. Flor não, planta. Aqui, ó. Ah, aqui. Ó, eu dou respawn na minha cama, né? Daí, olha aqui, ó. Quem tava do lado da minha cama. Não, mas essa daí, no último episódio, você tava com ela? Eu tava com ela, mas eu não trouxe ela pra aqui, não. É que ela veio te seguir, não? E ela tem um olho vermelho mesmo. Peraí, ela pode seguir a gente? Não. Se você marcou pra seguir, sim. Mas não marquei, não. Então, minha filha, você tá com uma coisa possuída do teu lado. Ai, credo. Pra mim, ela tá com o olho branco. Pra mim, ela tá com o olho vermelho. Pra mim, ela tá com o olho vermelho. Tá com o capiroto. Ah, pra mim, ela tá com o vermelho e... Tá com o capiroto. Ah não, fala sério, gente. Branco. Só lamento, viu? Você tá com uma outra coisa ruim. Eu vou fazer uma casa longe da minha casa. Fazer uma cabaninha escondida no meio do mar. Uma casa. Like a Harry Potter, sabe? Uma casa longe da minha casa. É. Como assim uma casa longe da minha casa? Eu encontrei um mar aí. No meio do mar, eu vou fazer uma casa. Uma cabana. Por que que essa freira aqui toda vez fica... Assim, pegando fogo também? Tem? Uma freira que tem... É que ninguém foi apagar o fogo dela ainda. Que... Meu Deus, nada a ver, viu? Olha que você não vai precisando. E aí? O que que faremos de Halloween ainda? Vamos queimar o Paulo. Que deu uns tiros pra cima. Queima o Paulo. Queima o Paulo. Que queima o Paulo o quê? Já foi preso, já foi julgado, já foi... É tipo assim, pra terminar... Enfim, é isso aí. Tem que queimar o Paulo, né? O Paulo tem que ser meio que o Judas... Desse episódio. Entendeu? De novo, gente. A gente tem que pegar ele. Não, não. Não, eu acho que o Paulo já pagou que ele tinha que... É. Não, eu não acho não. Eu não acho que pagar mais. Mas é só pela diversão mesmo, porque ele é o bode... Nossa! Diversão. Por que vira ali? O quê? Eita! O quê? O quê? O quê? Olha ali. Não, não, não. O quê? Ah, não. Não, não. O quê? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O quê? Os caras tão aqui. Esses são os mesmos nomes. Eita! Tão queimando de novo, ó. Né? Caralho, mano. O quê, velho? Ah, que coisa... Os dois caras tava aqui. Tava, tava aí mesmo. Jesus até apareceu aqui, ó. Ó Jesus, né? Que é isso? Tão pra lá, mano, seu Deus. Caramba! Agora eu tô com medo. É, então, né? Agora eu tô ligamente com medo. Fica aqui, tranca, tranca. Vocês não moldaram essa arma, não? Como assim? Tipo, vocês não... Os dois coras. Não. A gente tava todo mundo junto. A gente, inclusive, a gente tentou botar o modo Herobrine e o modo Herobrine crachou o mundo. Não tem como botar. Foi. Porque todo mundo falava que a gente tinha o modo Herobrine, né? A gente tentou botar e crachou, foi tudo. Peraí, o nome dele era Gary, né? Era Gary e... Ele morreu. A gente não matou ele aqui agora? Por que ele falou comigo agora? Como assim? Gary, o sacerdote. Dois pontinhos. Bom dia, Paulo. Ponto. What the f... Eita! Como assim? Calma, não. Calma, não. Tem alguém na cadeia, gente? Sai daqui, chega, chega. Eu tô na cadeia, não tem nada aqui. Que susto. Eu vou pra cadeia também. Agora eu vou me prender, tá? Única salvação. Cadê? Eu queria que ele falasse comigo. Única salvação. Leidy, Leidy, posso fazer uma pergunta? Ah. Tá usando NPCs dessa vila? Ah, fica... Para. Não, tem aqui. Também queria saber. Aqui o carinha, o carinha tá aqui. É, mas o sacerdote é o único que não faz nada, né? Eita, que elefante desgraçado. Que susto. Essa trava tava tudo cheia. O Lorde falou, que que aquilo ali? Eu olhei pra testar os dois caras ali. Eu vou... Tá com aquele pó. Eu, hein? Não tem mais nada, não. Tá com aquele pó no carrinho máscuro. Não tava tudo cheia essa vila? Era, realmente. Tavam todas nas casas. Olha nas casas. Mas aqui ainda tem, ó. O casal tá aqui, ó. Ele tá aqui de novo. Agora tem três. Agora tem quatro. Aonde? Agora tem quatro. Ih! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gary! Eita! Devin. Gary, Devin. Que isso, gente? Calma, peraí. O cara não... Devin. Gary, o sacerdote. Devin. Tem dois. Gary, o sacerdote. E dois. Gary, o sacerdote. E ele tá saindo da casa do Giz. Giz! Como assim, velho? O que você tá fazendo? O Giz tá away, mano. O Giz tá away, ó. Ele tá away. Então, mas saiu do lado do Giz. Os quatro, assim. Brotou, assim. A filha do Giz tá aqui. Eles tavam aqui daquela vez que a gente viu de novo. E o que é essa árvore aqui com esses nós aqui? O que que é isso aqui? O Herobrine. Esse aqui foi as coisas que pegou lá do Herobrine. Lá do... Do... Sai de mim, satanás. Posso atacar fogo mesmo? De novo. Calma. Não adianta. Pera, vou dar um tiro, vou dar um tiro. Ah, não tem aula. O player, não mata não. Se matou dois e apareceu quatro, vai matar os quatro e vai aparecer uns seis ou... Oito, seis. Seis. Seis ou oito, aí. Entendi. Eu quero que pareça mentira. Parece nada. Perder. Eu já sei o que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma cabana no meio do lado. O Tiberi vai matar o Tiberi. Vamos mandar eles pro Hell. Vamos mandar eles pro Hell. Vai piorar as coisas, eu só acho. Nether. Só aí, gente. Eu vou fazer amizade com ele, então. O Hell? Fazer amizade. O que 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 a gente faz? Vamos prender eles lá no Nether. Aí, estão todos comigo, menos vinte pra mim. Todos com menos vinte. Ó, eu acho que a gente não tem que matar mais, não. Então, vamos deixar eles no Nether. Quem leva? Eu não quero levar. Eu levo, eu levo. Eu levo. Tá bom, né? Eu levo dois, tô levando dois. Ó, aqui já os itens da tumba. E eu também acho que a gente devia tirar essas coisas daqui. Mas é que era a lembrança do Herobrine? Tá. Mas tá, sei lá. E todas as vezes eles nasceram aqui do lado. Sim, saí do espudo. Mas a coisa assim, eu tava voltando daqui, aí saiu os quatro. Assim, ó. Foi mais ou menos isso. É mesmo, onde tá o portal? E, tipo... Eu tenho na minha casa, esqueceu. Ai, sai, capiroto. É, cara, eu não. Eu não gosto de passar por eles. Parece que tem deles em tudo quanto é lugar agora. Ai, tem mais aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem outro. Eita. Ai, credo. Você tá levando um? Eu tô levando um? O que tu tava levando sumiu. Simplesmente sumiu. O que tu tava levando sumiu? Sumiu. Desapareceu. Não tá me seguindo. Ai, credo. Apareceu aqui. Ai, gente. É impressão minha ou tá aparecendo mais ainda? Gente do céu. Tá aparecendo mais. É, 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 é. Então, quando eu entrei aqui apareceu um mob. Ops. Ops. Ai, que que é isso, May? Não teleporta assim pra mim. Tá aparecendo mais. Tá aparecendo mais. Aonde? Que susto. Aqui na vila. Ele tava me seguindo e não teleportou. Ai, credo. A May apareceu aqui como um fantasma do nada. Junto com o cara. Ai, gente. A gente devia ter brincado matando esse povo, não. Né? É, então. Não. De que foi ideia mesmo? Não foi minha. Não, não foi minha. Foi da Lady. Tipo. Sim, mas eu queria fazer uma coisa só de Halloween pra gente acabar de ver. Eu só digo uma coisa. Ó, eu só digo uma coisa. Halloween bem sucedido, viu? Faz o negócio de Halloween, invoca o satanás no jogo. Vai entender essa coisa. Eu pensei que Halloween era doce brincadeira, não o capeta em pessoa na festa, pô. Mas aqui tá até tranquilo, já foi pior, Tibério. Já mesmo. Já foi pior. Você não viu o senhorito Pigwin e a senhorita Luana dando xilique na chamada? Né? Ô, ô, Paulo. Oi. Eu não tô conseguindo levar ele pro Nether. Toda vez que eu chego perto do portal, ele sai. Alguém tem alguma explicação pra esses bichos? Não, não tenho. Eu sinto muito. Não, Jésio. Sério. Sem brincadeira agora. Não sei não. E ele fica me olhando ali, ó. Ele fica atrás do poste me olhando, ó. Ele tá me olhando. Ó, presta atenção. Eu tento levar ele. Não, sério, ó. Não mata, não mata. Vai me duplicar. Jorge, eu falei pra não matar. Sumiu. Tava 3 dias. Jorge, Jorge. Jorge, olha o que você faz, Jorge. Ó, o que tava atrás... Tá vivo, tá vivo ainda. Ele tá vivo. O que tava atrás da May sumiu já. E ó, toda vez que eu tento levar ele pro portal, ele some. Não, tem um aqui andando. Não atrou a mente na vila. Ó, que outro? Desce, meu filho. Desce. Esse foi o que o menino queimou. Ele veio pra aqui. Vai, desce. Isso. Ó, eu não sei o que fazer mais, não. Tô levando pro Nether. Tô tentando. O pessoal tá tentando levar e desaparecem. Ó lá, levei pro Nether. Levei um. Mano, o bicho tá me seguindo aqui, velho. Alguém tem bala de prata? É lobisomem, não. Quer dizer, não é vampiro, não. Vai saber. Vamos correr pra escurrir. Eu tenho uma arma de bronze. Cadê o que tava atrás? Bom, galera. Então é isso aí. Esse episódio de Halloween vai encerrar por aqui. Ai, Lady, credo, pera. Eu levei ele pro Nether. Assim que eu joguei ele no portal do Nether, ele sumiu. Não tá no Nether. Ele tá aqui. Como assim? No Nether? Não, ele tá aqui. Tem um monte aqui na vila. Mas... Eu, hein? Sério? Posso matar? Não é só dois não. Tem um aqui e outro andando por aí. Aff, credo. Então é isso aí. Valeu. Se você gostou, não esquece daquele like maroto. Eu tô com medo. Até a próxima. Não esqueçam. Porque dá medo. Sai de mim, satanás. Cara, não faz isso. Caramba, que susto. Sai de mim. Tiberi com medo. Tô pra ir pra cá. Corre, Tiberi. Ah, o bicho não para de andar atrás de mim, mano. Até a próxima, galera. Tu manda o kategui. Traz ele pra cá. Traz ele pra cá. Traz ele pra cá. Até a próxima. Valeu. E fui. Tchau. Tchau.